Fiz algumas mudanças aqui no meliponário, vou mostrar para vocês agora, no meliponário da chácara. Então eu coloquei essas estacas aqui baixinhas para colocar umas tubunas que eu vou trazer daqui a alguns dias. Aqui eu vou colocar bugia, aqui é uma abelha canudo, bem defensiva a propósito. Aqui eu coloquei três iraís, as três juntinhas aqui, estão começando a querer sair, no meio do mato aqui fica mais escuro, mais sombreado, elas demoram mais a sair. Aqui eu vou colocar bugia também, essa daqui é uma mandaçaia. Alguns dizem que é bom madeira dura, que nem essa imbuia aqui, porque daí as abelhas não roem, né? O que vocês acham? Será? Dá uns cuidos aqui, ó. Essas abelhas mandaçaias roem até embulha. Veja que coisa, hein? Essa abelhinha aqui é mestiço cupim. Rói mesmo, hein? Aí aqui é a mandaçaia, aqui é a manduri. Eu coloquei várias abelhas aqui para uma proteger a outra contra um possível ataque de abelha-limão. Foi aqui que eu tinha uma manduri e a manduri foi atacada pela limão. Deu uma guerra aqui entre mandaçaia, jatai, manduri e a manduri que estava aqui acabou sedento. Ela foi morta, eliminada pela abelha-limão, não teve jeito. Mas essa daqui é uma outra manduri que eu trouxe. Ali é uma abelha-mandassaia com melgueirão de 40 por 40 por 7. Aqui é uma abelha-guaraipo. Uma caixa de 7,5 centímetros de espessura. Aqui é uma tubuna. Uma baita, uma caixa de tubuna. Mandassaia, manduri. Aqui manduri de novo. Ali, guaraipo. Aqui mais três iraiz. Num condomínio. Com três suportes. Isso aqui é uma guaraipo no caixa baú. Aqui mais duas iraiz. Um suporte duplo. Aqui guaraipo. Nas costas da guaraipo temos uma abelha-mandaçaia com ninho sobre ninho e duas melgueiras. Vamos ver como está essa melgueira aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá as guaraipos lá embaixo. Olha só que legal, hein? Olha só que legal, hein? Melzinho verdinho. Essa amandaçaia aqui não tem um ano. Foi feito, quer ver? Eu fiz ela em janeiro. Eu fiz ela em janeiro. Ah, tem um ano. Está fazendo um ano agora. Janeiro de 2024. Janeiro de 2025 nós estamos. Está fazendo um ano agora. E aqui eu tinha bastante abelhas. Mirim, jatai. Mandassaia. Nesse suporte aqui e nesse daqui. Só que não tinha aquela cobertura. Eu fiz essa cobertura com meu pai hoje. Coloquei aqui um bambu. Olha aí. Isso aqui é do meu pai. Bambu aqui. Dei a telha em cima. Bem legal, né? Um suporte para colocar as bugias. Vou trazer as bugias para cá. Olha aí. Baito no suporte. Eu acredito que ficou até meio alto demais. Ficou muito alto isso daqui. Ficou com 74 centímetros de altura. Eu acredito que eu vou ter que colocar algum suporte. Alguma telha de barro talvez em cima da caixa aqui. Para não pegar chuva de lado, né? Porque se pegar chuva de lado aqui talvez molhe as caixas. Ou eu passo um vernizinho à base d'água. Um verniz atóxico. Aí talvez já funcione. Mas pelo menos está protegido aí, ó. Bem protegido. Sol diretamente elas não vão pegar. Porque tem bastante sombra das árvores, olha. As árvores aqui fecham tudo. É um bosque bem interessante. Então as bugias estão protegidas contra o sol diretamente. Então vamos lá. Levar as ferramentas embora. Antes de eu levar as ferramentas. Aqui são mudinhas de cipó... Cipó não, desculpe. Margaridão branco. Margaridão branco. Aí tem astrapeia, tem sabugueiro. Aqui na Baixada. É o lugar das Guaraipos. Astrapeia, astrapeia. Astrapeia também. Isso aqui é uma Guaraipinha. Estava no... Na luta aqui contra a Forídeo. E garanto que ainda tem Forídeo aqui dentro. Quer ver, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma divisão de Guaraipo. Os Forídeos fazem colônia junto. Ó, presta atenção na quantidade de Forídeo que vai sair. Provavelmente vai sair muito. Olha. Olha só. As Guaraipas não deixam eles fazerem a postura para formar aquele montão de larva aqui na caixa. Está vendo? A caixa está limpinha. Mas é difícil de acabar com esses Forídeos. Barbaridade. Barbaridade. Sempre que eu venho aqui o assopro, sai uma nuvem de Forídeo. Depois está cheio de novo. Até a divisão estabilizar bem, os Forídeos atacam. Não tem jeito, não. Eles moram aí junto. Ainda bem que elas têm o domínio, né? Têm o domínio e não deixam eles fazerem a postura. Aí aqui, tudo Guaraipo, 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 Guaraipo. Agora eu vou mostrar para vocês uma Guaraipo que eu troquei com o Charles. Pensa na caixa. Enorme. Linda. Aqui Guaraipo também. Guaraipo. Guaraipo. Essa daqui. Essa Guaraipo aqui. Foi a que a árvore caiu em cima. Desmontou ela inteirinha. Abriu aqui, abriu aqui. Aqui a melgueira foi para o chão. O ninho inteirinho aqui dentro. Caiu. Ficou aqui na chuva. Aqui, olha. Rainha no meio do mato ali. Aí depois eu recuperei ela. Está aí, saudável. Ali duas Guaraipos também. E essa daqui. Olha que tamanho de caixa essa Guaraipo. Barbaridade. É enorme. Embulha pura. Olha só o tamanho. Um peso, um peso. Essa tampa é impressionante. E veja o naipe da abelha. Olha só que abelha. Trouxe aqui para a chá. Porque aqui tem mais umidade. Olha só que espetáculo. Eu tinha colocado esse potinho cheio de água. Ela já consumiu com a água. Daqui uns dias vai começar a ficar úmida essa caixa. Mas olha que maravilha. Quanto mel. Que coisa linda, hein? É uma colônia fenomenal. Show de bola, hein? Maravilha, hein? Pessoal. Esse aqui é um vídeo bem curto. Só para eu mostrar para vocês aqui mesmo as mudanças que eu tenho fazendo. Ah, sim. Deixa eu mostrar antes de eu encerrar o vídeo. Eu vou mostrar outras coisas para vocês aqui na chácara. Espera aí. Vamos subir junto comigo aqui, ó. Vamos subir junto comigo. Ó, então agora eu preciso ficar embaixo, ó. Parte de baixo. Sempre pegando ali a água, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que eu fiz com as mirinques. Ó. Uma mirinha aqui na porteira. Mirinha em caixa didática. Com vidro. Essa caixinha aqui que foi o seu Zezito. 98 anos de idade que fez para mim. Essa aqui abre também, ó. Espetáculo. Essa aqui foi o seu Vicente que me deu. Essa caixinha aqui, ó. Uma mirinzinha lotada. Show de bola essa mirinzinha. Aí aqui, ó. Uma mirinzinha também. Uma caixa baú. Mas tá que tá lotada essa bichinha aqui, ó. Meu Deus do céu. O que tem de próprios aqui, ó. Eu nem vou abrir. Vou ter que cobrir ainda. Eu trouxe hoje essas mirinzinhas. Eu coloquei nos palanques da cerca aqui, ó. Vai ficar legal, né? Só vou ter que dar um jeito de fixar elas aqui. Porque se por um acaso um jacuzzo subir aqui, ó. Ele não derruba a caixa. Colocar uma telinha de barro também. Caixa pequenininha assim, uma telinha de barro já é o suficiente. Essa aqui é uma transferência de mirinzinha que eu fiz esses dias. Olha aí. Já tá lotada de próprios. Transferência desses dias ali, ó. Que joia, hein? Bem cheia de próprios já. Caxei baú. Essa aqui também é caixei baú. Transferência desses dias. Essa aqui é uma mirin guassu. Uma transferência que eu fiz. Eu tive que, na transferência, multiplicar ela. Eu dividi ela. Deixei uma parte sem rainha. E com discos com realeira. E a outra caixa, eu coloquei a rainha. E as duas já formaram rainha. Olha que show, hein? Abaixo na mirin guassu. Bonito. Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês as bugias. Eu trouxe uma parte dela já pra cá. Vou mostrar pra vocês o que eu deixei no lugar das abelhas tubunas. Olha aqui, ó. Mais uma mirinzinha guassu aqui. Caixinha bem simplesinha. Olha, ó. Que legal, né? Mirin guassu. Mais uma aqui. Mais uma mirin guassu. Vamos ver como é que tá isso aqui. Olha quantos próprios. O passarinho tá fazendo o ninho aqui, ó. Fazendo o ninho o passarinho aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Onde eu coloquei as bugias. Então, um breve passeio aqui pelo meliponário da chácara. Ó, então aqui tinha as tubunas. Eu tirei elas daqui porque eu vou colocar no mato. Então, o que eu fiz? Eu tirei elas daqui. Levei pra minha casa. Vou deixar lá 30 dias. pra que a próxima geração, a geração que tá em campo, né? As campeiras, morra. Elas vão viver em torno de 25 dias, mais ou menos. Essas que já estão no campo. Aí eu trago pra cá depois de uns 30 dias, que vai ser a próxima geração. A geração que não estava no campo ainda aqui nesse local. Aí eu levo pro meio do mato. Na distância daqui vai dar uns 100, 200 metros, mais ou menos. E elas não retornarão mais pra cá. E aqui, então, eu coloquei algumas bugias. E lá no meio do mato eu vou colocar as demais. Tá aí as bonitas aí. explorar a chácara agora, né? Porque as bugias, por enquanto, eu só tinha na cidade. Agora elas vão ver como é que elas vão sair aqui, né? Se vão sair melhor ou não. Eu vou ter que observar agora as melgueiras. Vamos observar aí. Isso aqui eu coloquei uma... Ó, isso aqui eu formei dia 12 do 10. Nós estamos em janeiro, início de janeiro. Veja como é que ela tá aqui, ó. Coloquei esse módulo vazio. E depois eu coloquei mais esse módulo vazio aqui, ó. Olha aí, ó. Já estão subindo pro próximo módulo. A bugia é uma abelha que trabalha muito, né? É uma barbaridade. E olha como é que ela enche de pote de mel aí. Se você não tomar cuidado, ó. Isso aqui não tem alimentação, nada de alimentação isso aqui. Se não tomar cuidado, elas enchem de pote de mel aqui. Não sobra espaço pra postura. A bugia é muito trabalhadeira. Legal, né, pessoal? Então, olha aí. Se você quiser criar abelha sem ferrão, não souber como é que faz, dá uma navegada aí no canal das abelhas tropeiras, que você vai encontrar bastante vídeo sobre praticamente todas as abelhas aqui da nossa região. Tá bom? Um forte abraço pra vocês. Não deixe de se inscrever e deixar o like. E me diga nos comentários aí de que cidade que você está assistindo esse vídeo.